Vila, Obama todo ano implora ao Congresso para aumentar o teto da dívida. Sim, é diferente, é totalmente diferente a nossa situação. Ah, se fosse a situação dos Estados Unidos. São situações totalmente diferentes, é a dívida pública nos Estados Unidos como é rolado. E os Estados Unidos são uma pequena diferença que o Brasil, ele emite uma moeda internacional chamada dólar. A nossa moeda circula no Paraguai, se tanto. Então, é um pouco diferente a situação. No caso norte-americano, tem as questões clássicas que envolvem o déficit público, questões que tem uma longa discussão entre as diferentes correntes de economistas, uma situação diferente da nossa. Há um impasse hoje porque há uma crise moral, ética, a maior da nossa história. É o petrolão. Enquanto não resolveu o petrolão, não é que o petrolão atrapalha a solução da crise econômica, é que nós temos de solucionar os bandidos que estão sendo condenados, já vários foram, mais de três dezenas de condenações na 13ª Vara Federal do Paraná e tal, mas precisa de mais, porque nós temos uma tolerância. Como diz a ministra Carmen Lúcia, nós estamos no momento do escárnio, o poder em Brasília tem um escárnio, então há uma fratura. A popularidade da presidente é de 10%. Como é possível governar com uma popularidade de 10%? O Congresso está fazendo seu papel, sim. Tem de discutir, analisar detalhadamente e, se for o caso, eu acho, tem de recusar, porque é um desastre o ajuste fiscal proposto por esse senhor chamado Levi.